Olá pessoal da loja Ciatunin, estamos aqui mais uma vez para apresentar a vocês mais um super produto e hoje eu tenho aqui na minha bancada um tapete cromado vermelho isso aqui está sendo muito encomendado pelas mulheres, olha a mulherada gosta muito dessa cor e aqui está um jogo de tapete com 4 peças, tá? É fornecido pela BRPTR, tá bom? Um tapete automotivo que tem um material cromado, como vocês estão vendo aqui, olha, cromado e esse aqui especificamente na cor vermelha, tá? Vem 4 peças para botar no motorista, no carona e nas duas partes do banco de trás, tá? Fica aí um produto sensacional com acabamento emborrachado, ó, totalmente emborrachado para você prender ele embaixo no seu assoalho, tá? Então fica esse produto aí, quando você adquirir ele vem com a alça para que você possa transportá-lo com facilidade, um pouquinho pesado, mas a alça facilita aí o transporte, tá bom? Então você encontra esse produto na loja Ciatunin, você acessa aí embaixo no comentário do vídeo E aí no comentário tem um link apontando para a nossa loja e lá você vai ver a forma de entrega, a forma de pagamento como é que funciona todo o sistema, vai ver mais detalhes do produto com fotos aí, tá bom? Se você queira adquirir pode acessar a loja Ciatunin.com.br e nós vamos estar lá fornecendo para você, tá bom? Fica essa dica aí, mais um produto sensacional na nossa loja Valeu!